E aí pessoal, olha só quem eu trouxe para o vídeo de hoje, DJ Black Keys, direto das picapes aqui para o meu canal. Cumprimente o pessoal que está nos assistindo, DJ. E aí galera, aqui é DJ Black Keys. Boa! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre música, ele vai dar algumas dicas para a festa, vai contar um pouquinho da história dele também. Está bem legal, vale a pena assistir até o finalzinho. Concorda comigo? Concordo. Olha lá se ele discordar, estou brincando. Gente, assista até o finalzinho, tenho certeza que vocês vão gostar. Roda a vinheta! Esse aqui é o QG de trabalho de um DJ. Olha só, eu já fico perdido para editar um vídeo que tem mais ou menos 6, 7 linhas. Você está com 63 aqui? 63 canais. Tem duração mais ou menos quanto uma música, em minutos? Em minutos? É, geralmente, essas músicas de house hoje em dia, de 3 minutos e meio até 5 minutos e meio. Entendi. Você manda no produto. A música é muito grande e fica muito cansativa. Sim. O pessoal vai cansando de escutar. Só para a gente ter uma noção, uma música demora quanto tempo para ser produzida? Produzida? Claro, tem a questão da ideia, do aprimoramento, varia muito. Mas numa média, se a gente for colocar. Ah, depende. Tem como... Depende muito também da inspiração, né? Uhum. Você pode fazer uma música em duas semanas, mais ou menos. Uau. Duas. Mas é muita coisa. É... O mais difícil nem é fazer a música, é a parte da mix que você... Mixar, né? É igualizar, comprimir e trabalhar o volume. Como que eu posso montar uma playlist para uma festa? Estou perguntando isso, porque é uma festa caseira, tá, gente? Poucos amigos. Se for uma festa mesmo, óbvio que a gente tem que contratar um DJ, um profissional da área, né? Que se preparou para isso, vai ter toda essa toada para poder fazer um negócio legal. Eu estou só te perguntando assim, se eu estou improvisando ou fazendo alguma coisa para poucos avanços, como eu faço para não errar? Depende de festa para festa, né? Se for um churrasco mesmo... Tipo um churrasco, vamos colocar um churrasco, é. Fazer um churrasquinho em casa. Você pode estar tocando, começando já com o sertanejo mesmo. Que está bem na moda hoje em dia. Esses estão tocando agora, né? Os churrasquinhos sempre pegam muito sertanejo, pagode. Aí o pessoal vai se soltando mais. Vai, querendo dançar, né? Vai, querendo dançar. Você já vai encaixando... Hoje em dia tem aquele... Tem esses estilos brega, funk. Os axés, antigamente, aqueles axés... Costuma colar também, né? Mas aí é a hora que vai pegar mesmo. A hora dos axés, sertanejo, como foi lá no seu aniversário. Bem isso. Isso. Os axés pegou muito os funk, aqueles funks antigos que a pessoa só adora. Está voltando, né? Voltando. Nas festas de vai, eu fui em algumas que tocou também. Toca. Esses aí nunca morrem, na verdade, né? Exatamente. Conta pra gente como que começou a sua carreira de DJ. Na verdade, eu sempre me interessei muito por música eletrônica, né? Na verdade, eu já sempre trabalhei com música. Eu estudei piano, edito, violino e violão. As coisas mais clássicas, né? As coisas mais clássicas. E gostava também do eletrônico. E tive interesse de querer aprender a tocar, as picapes, tudo. Desde adolescente. Isso. E me aventurei. Juntou aí uns amigos também que tinham vontade. A gente alugou a aparelhagem. Alugamos, na época, tinha na boate aeronave, né? Isso é mais de 15 anos atrás. Mas foi apenas pra ir uns 13 anos. Aí a gente pegou e fez uma festa pra gente tocar. Só que a gente não tinha prática e nem... Tipo assim... O pessoal foi de cobaia. Foi. Mas deu certo. Deu certo. Eu fui me interessando e acabei indo pro lado depois da produção, né? Você nasceu de DJ Gá tocando em festa. Tocando em festa. E depois, como que foi? Então, foi assim. Porque nesse meio eletrônico, você não fica reconhecido da noite pro dia. E eu, como eu me interessei em produzir músicas, fazer as músicas, as aparelhagens eram bem caras. Eu comecei a tocar em todo tipo de festa. Tá, você vai. Isso, é. Festa de evento, festa de 15 anos, festa de... Qualquer festa de conversão. Churrascão. Churrascão. Formatura, barzinho. Fazer um lounge. Isso ajudou a arrecadar um dia. Isso foi. Foi me ajudando a arrecadar, comprando aparelhagem. E pra poder me dedicar pelo que eu queria mesmo. O que você sempre quis. E foi uma experiência muito boa. Qualquer ramo da música eletrônica, tem como você ganhar dinheiro. Seja DJ de casamento, DJ de festa, DJ de balada só, apenas. Ou DJ de balada GLS. Mas só que você tem que focar naquilo que você quer. Hoje em dia, o meu foco é aquilo, é da produção, né? Das músicas naturais. Mas já foi outra coisa pra mim correr. Você passou por raves também, né? Rave, nossa. Praticamente foi a maior parte da minha vida foi com rave. Agora você quer house. Agora eu quero house. Entendi. Então agora é DJ Black Kiss. Black Kiss. É o projeto novo de house mesmo. Legal. Então você passou pelo Awake também, que era de rave. E agora o Black Kiss. Black Kiss. Coisa boa, rapaz. Hoje em dia, em primeiro lugar, não é a música mais. Antigamente, quando eu comecei lá há 12 anos, ou 13 anos atrás, em primeiro lugar era a música. A gente tacava, porque fazia aquela música diferenciada. Na época a gente publicava no Orkut. A gente acabava publicando ali, no free download. O pessoal ia conhecendo e a gente ia começando a tocar e se reconhecia dos lugares por isso. Hoje em dia, a música ficou lá atrás. Em primeiro lugar foi o marketing. Você tem que vender o produto. Se você mostrar um produto bem, bem feito, a pessoa já se interessa. E depois ela quer saber se você também tem algo para vender. Bom também. E não adianta. Aquele que só vende um marketing bom e não vende um produto bom, tem que ser as duas coisas. Uma hora vai acabar. Ele vai ter aquele marketing, nossa, vários seguidores, vai vender muito e tudo. Mas na hora que o pessoal começar a ver, pô, mas aí ele toca lá na festa, não anima ninguém. Mas não tem muito a ver com o que está rolando lá. O pessoal não se interessa muito e vai desanimando. Aí o pessoal vai reconhecendo. Não adianta você vender o marketing, você vai vender o outro produto. Você está no Spotify? Como o pessoal conhece o seu trabalho? Como esse projeto novo meu, Black Keys, vai lançar a música nova agora, eu ainda não posso falar, gravador. Ah, muito bem. Mas tem coisa na parada. Tem coisa na parada. Vai começar a divulgar, eu vou trabalhar perto do marketing mesmo, Black Keys. Então ainda não está no Spotify. Entendi. A gente vai esperar o lançamento. Sim, claro. Black Keys, muito obrigado pela sua participação no canal, viu? Foi um prazer, foi muito bom poder conhecer um pouquinho mais da sua história e aprender um pouquinho mais sobre música, tá? Foi legal, Matheus. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui mostrando o meu trabalho no seu canal e fico muito feliz por isso. Opa, com certeza. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo. Curta e compartilha esse link nas redes sociais. Se inscreva no canal. Vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. Me siga no Instagram também, arroba Matheus Bissolati. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.